Fala galera, aqui é o Ronald Ferreira e estamos iniciando um vídeo especial em comemoração aos 10K, que já estamos até superando, quase 12 mil inscritos até este momento. Eu pedi para vocês enviarem perguntas para este vídeo e agradeço de coração a todos que participaram. Então sem demora, vamos às respostas. O Robert Wall, ladrão de chocolate, que é um membro aqui do nosso canal, né cara, valeu mesmo Robert Wall pelo seu apoio. Ele pergunta, qual o seu sistema favorito e por quê? Bom Robert Wall, o meu sistema favorito é o Playstation, foi um mundo diferente que eu conhecia, eu comecei no Mega Drive, e por ventura, nesse dia, eu fui entregar um cartucho do Comic Zone, que também é um jogo maravilhoso do Mega Drive. E tinha um cara lá jogando Playstation, eu nunca tinha visto aquele videogame, e estava rolando um tal de Resident Evil, não sei se vocês conhecem esse jogo aí. E eu fiquei maravilhado com o jogo. Eu entreguei o Comic Zone, que é um jogo 2D, colorido, acostumado a jogar Sonic, eu fiquei fascinado pelo Playstation. A partir de então, eu comecei até a comprar as revistas, porque eu não tinha acesso ao console, e eu acho que muitos que viveram naquela época, detonavam os jogos pelas revistas, e eu fazia a mesma coisa. Era o mais próximo que eu podia chegar do console. E a partir de então, eu nunca mais deixei de jogar Playstation, cara, eu tenho o meu aqui até hoje. Então, o Playstation é o meu sistema favorito, cara, e acredito que não vá surgir outro que vá tomar esse lugar aí pra mim. O InRave pergunta, o InRave tá sempre aqui fortalecendo o canal também, né? Valeu mesmo, InRave. Qual a sua franquia de games favorita, e também qual o console que você mais gosta? Bom, o console que eu mais gosto, eu já respondi na pergunta anterior. E a minha franquia preferida, sem dúvidas nenhuma, se chama Metal Gear Solid. Pra mim, o maior jogo já criado na história dos videogames. Mesmo que eu tenha uma estima muito grande pelo Ocarina of Time, na minha opinião, naquela guerra de quem é o melhor? Quem viveu esse período vai lembrar das revistas, porque os dois jogos são no mesmo ano. E tinha esse burburinho, né? Qual jogo era o melhor de 98? O Metal Gear ou Ocarina of Time? Então, na minha opinião, é o Metal Gear. Até hoje eu jogo Metal Gear. Eu tenho aqui na minha coleção do Metal Gear Solid até o 5. Tem todos eles em mídia física, alguns em mídia digital. E é de longe o meu jogo preferido. E eu não vejo um outro jogo que vá me cativar tanto quanto o Metal Gear Solid cativou naquele ano de 98, né? Então essa seria a minha franquia de games favorita, né, InRave. O Elias Vongola pergunta. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Descobri o seu canal com o vídeo do Perfect Dark. E desde então, maratonei os outros vídeos. A pergunta seria, como veio essa ideia de fazer documentários de jogos aqui no YouTube? E se tem outros youtubers que você admira e quais? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Observação. Amei o documentário de Perfect Dark. Será que futuramente viria o do GoldenEye 007 também? Então, Elias, o do GoldenEye já está disponível. Inclusive, diz aí nos comentários o que você achou do vídeo. Foi feito com muito carinho, cara. Gosto muito de GoldenEye. Primeira pergunta. Como veio essa ideia de fazer documentários? Eu sou professor formado em história. E eu leciono, estou de segunda a sexta dentro de sala de aula. E eu amo a minha profissão. E eu queria fazer alguma coisa relacionada à minha profissão na internet. Só que a concorrência para vídeos de história é muito grande. Tem muitos canais. E eu achei que seria mais difícil eu conseguir crescer dessa forma. Decidi unir o útil ao agradável. Eu amo videogames, como vocês devem perceber. E eu também amo história. Então eu uni essas duas paixões e iniciei o canal. Eu adoro fazer pesquisas, escrever. Quanto mais algo relacionado ao videogame. Eu estou onde eu quero. Eu escolhi estar aqui. E apresentando um conteúdo bacana para vocês. Que eu não quero também que vocês percam o seu tempo assistindo 30 minutos, 40 minutos dos meus documentários. Eu sempre prezo pela qualidade e o máximo que eu puder. E se tem outros youtubers que você admira e quais? Não há muitos canais no YouTube Brasil que eu acompanhe. Um deles é o Kogumelando. O canal do Kogu. Que eu acho bem bacana. A forma que ele passa a informação. Ele é bem simpático, né? Um outro canal é o Aperto Start, do Ed. E o outro canal seria o Retro Game Brasil. Que eu curto bastante também de assistir. Além do Noob Zero Gamers. Seriam esses os poucos canais que realmente acompanham sobre games. O Pão de Queijo Londres é uma viagem. Valeu, Pão de Queijo. Qual o processo de edição dos vídeos? E quanto tempo, em média, gasta para fazer cada vídeo? O meu processo de edição, né? De trabalho em geral, para a elaboração dos documentários. Ele segue uma estrutura bem simples. A primeira etapa é a pesquisa. Do que eu encontrar de material relacionado. A segunda é a roteirização. Onde eu vou juntando todas as informações que eu encontrei. E cruzando informações para ver se procede, enfim. E aí entra o processo que eu acho mais difícil e o mais chato. Que é o processo de narração. Eu disse na pergunta anterior que eu sou professor, né? Pão de Queijo. Aí você imagina como é trabalhar o dia inteiro em sala de ir narrar um vídeo. Como é que a minha voz não está? Então esse processo para mim é o mais difícil, cara. De longe. Após isso, é o processo que eu chamo de montar o quebra-cabeça. Que é o mais divertido, por sinal. Que é onde eu vou agregando todos os vídeos que eu encontro. Gameplay de jogos, enfim. E dessa forma eu vou montando o vídeo. Cada documentário que vocês assistem, ele gira em torno de 7 a 15 dias. O The King of Fighters, por exemplo, foram duas semanas corridas. Eu trabalhei todos os dias, né? Mas é algo prazeroso de se fazer. É algo que eu gosto muito. O canal é uma forma que eu tenho de arejar a mente. Toda vez que eu sento para fazer uma pesquisa, abro uma revista para ler uma matéria antiga. É um prazer enorme. Recordar isso com vocês é muito bom. O Noob Zero Gamers, canal do meu amigo Marcos, sobre variedades do universo do videogames, diz o seguinte. Irado, mano. De gamer pra gamer. Qual idade começou sua paixão por games? E qual jogo foi sua virada de chave que seria gamer pra sempre? E qual console marcou sua vida? Sei que são muitas perguntas. Porém, sou gamer. E mesmo assim, temos os preferidos. Tamo junto, brother. O console que marcou minha vida, eu já respondi, né, Noob Zero? Então, por volta de 93, eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu fui com meu primo em uma loja onde tinha vários fliperamas. Eu ainda não sabia o que era videogame. Eu sempre passava lá na frente e via um monte de gente, mas não entendia o que tinha. Eu achei, assim, uma coisa bem diferente, uma fila pra jogar videogame. Então, quando nós entramos, ele colocou a ficha, era o Street Fighter 2 Champion Edition. Que foi o primeiro jogo de videogame que eu vi rodando na vida. E a partir de então, eu nunca mais parei de jogar. Inclusive, o Champion Edition. Eu tenho ele até hoje aqui no meu Mega Drive. É uma das minhas relíquias, completinho, tectóico, manual. Então, esse jogo foi o jogo que marcou a minha vida, Marcos. Sem dúvida nenhuma. A próxima pergunta é do Pedro Júnior. Salve, Pedro. Que motivos te levou a criar esse canal? É seu primeiro canal ou você já tinha tentado outros? Quantos anos tem? Qual foi o seu primeiro console? O motivo que levou a criar o canal, já respondi, né? E esse é o meu primeiro canal. Meu primeiro trabalho no YouTube. E eu tenho 34 anos, cara. Nesse momento do vídeo. E qual foi o seu primeiro console? O meu primeiro console foi um Mega Drive. Que eu ganhei da minha mãe. Lá por volta de 95, se eu não me engano. Foi aquele Mega Drive 3 com Sonic 2 inclusive. E eu me lembro exatamente do dia. E foi comprado na antiga loja Arapuã. Eu não sei quantos de vocês lembram. Aqui no Rio de Janeiro. E, cara, eu botei o console debaixo do braço. E fui pegar o ônibus. E não tinha ninguém que tirasse ele de mim. Foi uma felicidade muito grande, né? Porque naquele momento, em 95. Tinha muito comercial da Tectoy na TV. Os produtos da SEGA, né? Que eram lançados pela Tectoy. Eles estavam muito em evidência. E eu não conhecia muitos consoles naquele momento. Não lia revista, né? Eu não frequentava locadores aqui na minha cidade. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. Então não tinha muitas locadoras. E eu era muito pequeno também. Então era o que a gente assistia, né? Entre um desenho e outro da TV Colosso. O que fortaleceu ainda mais foi que existia uma antiga revista chamada Herói. Quantos de vocês aí lembram da Herói? Obviamente, né? Eu era fanático, sou fanático por Cavaleiros do Zodíaco. Então comprava Herói pra saber das histórias dos Cavaleiros. E tinha uma promoção que a revista tava dando um Mega Drive com dois cartuchos. Que era o cartucho do Wolverine e dos Power Rangers. Os dois programas mais famosos que tinham na época. Que passava na TV Colosso e tava explodindo em popularidade. Eu falei, não, eu quero esse videogame. Eu quero jogar Power Rangers, cara. Um programa que eu assisto, né? Era um sonho. Eu guardo com carinho essas memórias, Pedro. É muito bom, cara. E eu acho que a gente não deve esquecer o nosso primeiro console. Independente de onde a vida nos leva, né? As responsabilidades. Essa é a nossa história. Então nós temos que lembrá-las com carinho. O Oráculo Nerd pergunta. Salve, Oráculo. Atualmente, quais videogames você tem e qual videogame você começou a jogar? Parabéns pelos seus trabalhos. Atualmente eu tenho os consoles Mega Drive, Nintendo 64, um PS1, PS2, PS3, PSP, um Nintendo 2DS. E o meu console mais atual é um Xbox One. Todos estão na caixa e com seus respectivos manuais, cara. São minhas relíquias aqui em casa. Eu já tive muito mais, cara. Eu já tive 24 consoles. Só que foi naquele momento em que eu era um colecionador compulsivo, né? Eu era um acumulador. Eu tinha deixado há muito tempo de ser um jogador, né? Só que aí a nossa percepção muda. Quando a gente namora, casa, né? Aí veio mudança pra um apartamento pequeno. Enfim. E eu tinha um monte de caixa de videogame que eu não sabia onde alocar, onde colocar. Então eu fiz uma escolha. Para o hobby que eu amo, cara, que é videogame, foi a melhor que eu já tomei em décadas. E fica a dica pra vocês aí, cara. Se vocês têm muitos consoles, faz uma reflexão. Vê se vocês estão jogando ou acumulando. Porque eu penso que videogame é pra ser jogado, não guardado. Não deixe de ter essa diversão, galera. E o primeiro videogame foi um Mega Drive. Um Mega Drive 3 que eu tenho até hoje. E acabei de contar a história, né? De como eu consegui esse Mega Drive. E a próxima pergunta é do canal Games em Estudo. Primeiramente, parabéns pela conquista, Ronald. Valeu, broha. Te acompanho faz um tempo e a pergunta é que não quer calar. Você consegue jogar videogame mesmo produzindo bastante aqui pro YouTube? Porque, sinceramente, eu não consigo muito devido aos meus vídeos. Abraço. É uma situação meio complicada. Principalmente pra gente que trabalha criando conteúdo. Realmente demanda muito tempo. Mas eu ainda consigo jogar alguma coisa. Eu sempre paro uma hora, uma hora e meia por dia pra jogar o Xbox, jogar o meu PSP. Que tá lotado lá de emuladores. É o meu multijogos portátil. É o console que eu mais jogo, por sinal. Todo dia à noite eu boto meu fone e ligo o PSP. E por ali eu fico por uma, uma hora e meia, duas horas. Até o sono chegar e aí eu durmo. E dessa forma eu consigo jogar alguma coisa. Até porque eu acho muito importante a gente estar sentando e jogar alguma coisa. Porque serve de inspiração pra gente continuar escrevendo. Principalmente eu, que faço muita pesquisa. E eu amo jogar videogames. Eu não tenho nenhuma intenção de parar. Então, pra mim, é de lei, cara. E dessa forma eu tento conciliar as jogatinas com o trabalho na internet. E ainda tenho um outro motor, né? Agravante, que é o meu trabalho externo. Isso ainda também limita ainda mais o meu tempo. Mas eu tô sempre jogando alguma coisa assim, Games Estudo. Abraço, cara. Sucesso aí no seu canal. O Nerdologia Games pergunta. Parabéns pelo conteúdo do canal e pelas conquistas mais que merecidas. Desejo ainda mais sucesso. Valeu, cara. Pra você também. Como funciona seu processo criativo para fazer os vídeos? Como monta os roteiros? Os meus roteiros, como vocês percebem, ele é de forma cronológica. Muito simples. Não há nada muito elaborado pra falar. Eu vou buscando todas as informações que eu encontrar sobre determinado tema. E vou montando o meu roteiro. Da melhor maneira possível. Que eu consiga me encontrar. E que vocês consigam entender também. Eu tomo muito cuidado com isso. E o meu processo criativo, como eu disse anteriormente. Quando vem inspiração, eu tenho que sentar e escrever. Porque passa. Eu já deixei de fazer vários jogos. Porque eu já não sei nem como iniciar esses jogos. Mas após esse início, eu deslancho na escrita. Então, pra mim, é mais tranquilo. Aí, a produção do roteiro deve durar uns 2, 3, 4 dias. Tem uns roteiros mais elaborados. Que demoram até uma semana pra eu terminar. Mas seria dessa forma, o Nerdologia. Não tem nada específico, nada especial, não, cara. O único tempero do videogame e documentários é a minha paixão por videogames. E eu tento transparecer isso pra vocês. Abração, cara. Valeu. A próxima pergunta é do Duffy Xbox. Salve, Duffy. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo no YouTube. Valeu mesmo, cara. A pergunta é... Qual jogo ou série de jogos que você mais teve a satisfação de ter zerado? No meu caso, foi a série Halo. Sucesso sempre, meu parceiro. Olha, eu vou te confessar que Halo foi o meu grande sonho por muitos anos. Obviamente, pela situação financeira, eu escolhi um Playstation 2. Mas eu sempre admirei Halo pelo enredo. Eu gosto muito de ficção científica. Mas eu sempre guardei esse desejo de jogar Halo. Até que eu comprei meu Xbox One em 2019 e matei a minha vontade. Não só do Halo, mas também do Gears. Que era um dos meus grandes sonhos na área do videogame. E Halo é fantástico. Mas bom, não é Halo não, tá, o Duffy? O jogo que eu mais tive satisfação de ter zerado, sem dúvidas nenhuma, como eu disse lá no início, foi Metal Gear Solid. Esse jogo mudou a forma que eu enxergava o entretenimento eletrônico. Foi algo fantástico pra mim. Eu nunca tinha experimentado uma forma tão brusca de interação. Quando eu terminei o Metal Gear Solid, eu fiquei assim, muito orgulhoso de mim. Falei, nossa, eu zerei Metal Gear Solid. E na época eu não tinha nem a revista, eu fui ter depois a revinada. E aí eu zerei de novo e eu descobri que tinham dois finais. É um bom e um ruim. E a partir de então eu nunca mais parei de jogar Metal Gear. Metal Gear pra mim é a maior franquia dos videogames. Sou tiete do Kojima mesmo. Tô nem aí. Vocês podem me julgar aí no comentário. Porque pra mim é o maior de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma. E o Yu Suzuki vem atrás. O Yu Suzuki da SEGA. O criador do Virtua Fighter. Rangon. Chamoui. Beleza, Duffy? Sucesso pra você. Abração. Vamos lá pra última pergunta do Isaac. Salve, Isaac. Qual foi a inspiração para a criação do Mario da Nintendo? O icônico personagem que hoje conhecemos como Mario, ele foi criado pelo designer Shigeru Miyamoto, né? E seu primeiro jogo foi no jogo Donkey Kong de 81, que saiu lá nos arcades japoneses. Mas naquela época ele tinha outro nome. Ele era conhecido como Jumpman. E tinha o objetivo de salvar sua namorada, a chamada Pauline, das garras do macacão Donkey Kong. E mais tarde, quando o jogo foi localizado pra América, a Nintendo trocou o nome de Jumpman para Mario. E adicionou um bigode. E sua profissão também mudou. Agora ele se tornou um encanador, por conta dele entrar e sair de canos durante a jogatina. E desta forma, ele ficou conhecido mundialmente. Beleza, Isaac? Abraço. Até a próxima. Galera, dessa forma eu encerro esse vídeo especial de 10 mil inscritos. Mais uma vez, agradeço demais pela atenção de todos. E até os 20 mil. Valeu!